Fala galera, bem-vindo a mais um guia aqui de troféu, conquista, medalha, como você prefere chamar, desse jogo aqui chamado Lapin. Esse vídeo vai ser bem curto, mas antes eu queria dar um parecer aqui, né, porque pro troféu em específico a gente precisa estar sincronizado aqui com a nossa coelha, né, com a coelha que fica aqui do nosso lado dessa gangorra, certo? Eu vi em alguns fóruns, alguns vídeos procurando saber como pegar essa conquista, que a gente tem que pular junto da coelha aqui que tá conosco. Só que depois de muitas tentativas frustrantes, eu vi que não é bem assim. Claro que pular junto dela ajuda, mas a gente precisa fazer com que essa plataforma tenha um boost, né, eu vou deixar escrito aqui na tela pra facilitar o que eu tô falando pra vocês. Mas pelo que eu pude entender, a gente precisa ter pelo menos 3 boosts, né, então a gente vai pulando junto dela e a gente tem que contar pelo menos 3 boosts. Por que 3 boosts? Porque com a ajuda desses 3 boosts que dá, a gente consegue chegar do outro lado aqui do lago em menos de 30 segundos. Eu acho que é isso que é o verdadeiro requisito aqui da conquista. Então, como eu falei na tela aí, né, eu já devo ter posto os textos aí informando o que que é um boost, o que que não é um boost. Beleza? Qualquer dificuldade, coloquem no comentário. Não esqueçam de se inscrever no canal, precisamos chegar em mil inscritos, beleza? E sem maiores delongas, vamos aqui pro troféu do dia, né, pro troféu do vídeo. Vambora que vocês já me escutaram demais. Eu coloquei um cronômetro aí pra vocês verem que eu completei o vídeo aí em menos de 30 segundos, né. Como vocês podem ver, nos meus primeiros pulos não houve o boost, mas houve um boost agora, houve mais um agora. E mais um agora, contabilizando aí 3 boosts, que agora não teve mais nada, né, tá normal. Aqui pulo normal, pulo normal. Enfim, não consegui mais dar nenhum boost, talvez aqui no finalzinho, né, ele ia dar, mas aí chegou. E temos aqui os 28 e com isso o troféu, né, porque eu tô jogando aqui no computador, através do PC Game Pass. E é isso, galera. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu, abraço, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.